Hoje eu vou mostrar pra vocês umas roupas leves e como vocês podem usar um tricô, um casaco por cima pra aproveitar durante toda a estação. Vou começar com esse vestido aqui, ele é de uma viscose, super linda essa estampa, olha que vestido maravilhoso. E nós colocamos com esse colete em tricô, olha que chique isso aqui. Fica quentinho, ótimo pra essa época. Então vocês podem usar bastante tricô em cima de qualquer roupa que vai ficar bem elegante. Aqui, na mesma cor caramelo, que tá muito em moda, esse aqui já é o casaco, bem básico. Coloquei em cima desse vestido aqui, que é também uma viscose, olha que graça. Esse vestido aqui tenho também, pra quem prefere, olha só que lindo, isso aqui é uma calça com uma blusa que também fica bem aqui embaixo. E uma outra proposta aqui pra vocês é esse vestido tigrado que vocês podem usar tanto com colete como com o casaco. Olha o charme que fica isso. Gente, esse tipo de vestido eu uso o ano inteiro, a gente usa inverno e verão, porque é uma coisa assim, tu tá bem vestida e coloca só um tricô, uma coisa por cima que fica ótimo. Agora eu vou começar com esse macacão, que é uma maravilha, ele pode usar inverno e verão, tu pode tirar aqui. Isso aqui vocês podem tirar e deixar a manga curta. E eu peguei, olha só que lindo, com essa, esse, essa aqui tipo uma capinha, com essa gola que é removível. Olha o charme que fica, eu acho branco no inverno um luxo. Olha só que coisa linda. E pra quem quer uma coisa mais clássica, olha só que lindo. A saia, Eva Z, com a blusa bem básica. E por cima, se quando esfriar, vocês colocam essa capinha aqui com cinza, fica um luxo. Aqui, pra quem tem muito vestido de tule, que a maioria de nós temos, que são os vestidos leves, confortáveis, Olha que linda essa estampa. Coloquei com esse casaco aqui, que é tipo um kimoninho. E vocês viram que já dá um outro toque, isso aqui com uma botinha, uma meia grossa. Vocês vão a qualquer lugar. Outra opção que a gente tá dando pra vocês, é essa. Olha só que lindo, esse aqui é o vestido de malha, da Marras. O modelo dele é super bonito, ele dá uma cinturada. Fica bem elegante no corpo. E aqui, a proposta, a gente tá botando também o mesmo casaco, tipo kimoninho. Olha só que lindo. Em preto. Aqui fica a critério de vocês. Quem gosta de misturar cores, tá permitido. Porque o inverno tá bem colorido. E vocês podem botar casacos e tudo colorido, que fica lindo. Outra coisa que a gente vai mostrar pra vocês, outro vestido em tule. Olha aqui que bonito. Aqui a gente botou um colar de cristal, perdão, um pouquinho de brilho. O colar tá lindo. A gente tem bastante desses colares alongados aqui, que deixa a gente mais alongada. E pegou esse casaco em suede. Olha só que cor que é esse casaco. Que fica um luxo. E esse aqui tem um cinto, que vocês podem colocar pra quem gosta. Aqui, gente, também uma roupa da Marras, porque a Marras é uma malha super boa. Mas eles usam um tempão, assim, que fica linda. Não cria bolinha. E olha que conjunto maravilhoso. A saia, com esse barrado. Aqui tem esse detalhe aqui, que deixa a gente mais alongada. E olha que graça esse conjunto. Isso aqui vocês podem usar. A gente separou uma jaquetinha de corino branca. Nós temos que perder o preconceito do branco no inverno, porque o branco no inverno é chique, gente. Então, nós, gaúchas, ainda temos um pouco de preconceito. A maioria acha que aumenta, não aumenta. Pode ter certeza. O que aumenta é uma roupa com um balcote. Uma roupa com tecido não apropriado. Não aumenta. A roupa do teu tamanho, com uma boa modelagem, não vai te aumentar. Não é a cor que vai te aumentar. Agora, pra encerrar, uma roupa que eu amo e uma cor que eu amo. Olha só que linda a estampa dessa calça, gente. A calça é maravilhosa. Vai com várias cores, mas eu optei pelo roxo, porque é a minha cor favorita. Eu amo roxo. Acho que deixa a gente super iluminada. Olha que lindo que tá isso aqui. Essa blusa, a gente tem turquesa, preto e verde. Venham conferir, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Se vocês estão reconhecendo esse provador, eu tô aqui no provador da Iber. E hoje, olhem o que eu vou experimentar pra vocês verem. Esses coloridos aqui, maravilhosos. Eu amo um blusão colorido. Olhem o que é este verde. Meu Deus, como eu amo uma cor. Olha aqui, gente. Não, e um verde que tu usa com muitas cores. Aqui, eu, claro, usei com a calça zumbique. Mas tu usa com várias cores, inclusive com aquelas bases mais neutras. Agora, reparem nesse azul turquesa. Ó, o comprimento dele é bem bom, ó. Mas se você quiser usar ele um pouquinho mais curto, pra fechar com chave de ouro, o pink, maravilhoso. Olha que bárbaro. Gente, lembrando que esses blusões tem nas cores mais básicas. Tem em outras cores também. Lindo, né? Olha que bárbaro.